Vierla de ponto X, você vai morrer! Não se eu te matar primeiro. Agora morra com o fute. Isso nem doeu. Eu matei ele. Socorro! É, ninguém vai te ajudar. Morra. Hã? Você quer me matar? Toma. Pum! Hã? Alguém me ajuda! Ele é um atirador! Aí, ó. Vou jogar isso aqui nele. Aí eu vou te ajudar, tá? Aí você vai contar com ajudar, tá? Porque ele vai derreter. É! Obrigado! Cara, de nada. Só deixa eu me recuperar aqui. É... Você morreu! Eita, poxa! Esse aqui é o mais forte de todos, mas eu vou fazer uma invocação aqui pra invocar crocodilos. Porque esse daí, ele é um jumbi mutante bebê. O mais forte de todos. Qualquer um tem medo, peraí. Peraí. Invocar crocodilos! Agora eu vou te finalizar fazendo meus crocodilos mágicos te matarem. Não! Não! Eu vou ir devagarzinho atrás dele e eu vou dar um coice de burro. A gente conseguiu! Mas pera, quem é aquele? Sou eu, o Nubi. E eu vim matar vocês. Agora morra! Serrou! Agora toma uma peixada! Eita, poxa! O que tá acontecendo? Peraí. 3, 2, 1... Vai, peixinho! Ai! Pfff! Gente, deixa o like escrevendo no canal agora. Todo mundo morreu. Eita, pfff! Eita, pfff! Eita, pfff! Eita, pfff!